Mas deu tudo certo. Estava aqui, me apresentei, estava falando da associação, que é uma associação que só traz conteúdo relevante, que defende a profissão de designers interiores, cada vez mais fortalece no mercado de trabalho. E é isso aí. Eu sou fã. Já fiz várias palestras para vocês, adoro. Eu acho que vocês estão sempre mexendo, movimentando, né? Sim. A ABD é incrível, com conteúdo, com informação. A gente acabou de ter o Conad, que foi maravilhoso. Você assistiu o Conad? Eu assisti, assisti. Gostei muito. Bom... Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer. Eu conheço a Luísa já faz uns cinco anos. Eu sou fãzaça dessa mulher. Extremamente inteligente, culta. Uma designer renomada, pós-graduada no Instituto Marangoni, que está aqui hoje para falar tudo o que ia rolar em 2020 na feira, no Salone. A gente sabe que o Salone é uma das principais feiras do segmento, do setor, que dita todas as tendências, comportamento no mundo de arquitetura e design de interiores. E acredito que este ano foi o primeiro ano que foi cancelada na história. Em 60 anos, é isso mesmo, Luísa? Acho que foi a primeira vez, né? Ou seja, a gente está vivendo muitas coisas pela primeira vez. Pela primeira vez. Ah, mas antes de a gente começar, se apresenta um pouco. Fala um pouquinho de você. Bom, eu sou consultora de estilo. Eu sou designer, pós-graduada pelo Instituto Marangoni Brand Manager, posicionamento de marca, e fiz ano posicionamento de marcas de moda, de design no mercado. E comecei a representar o Instituto Marangoni desde 2002, como paralelamente ao meu trabalho, eu abri um escritório do Instituto no Brasil. Hoje eu represento o Instituto Adomos Academy, a Naba, e já mandei mais de mil alunos estudarem fora. Por que isso? E por que, assim, principalmente nos dois últimos anos? Porque eu, cada vez mais, eu sinto a necessidade da gente internacionalizar o nosso olhar e trabalhar mais de forma local. O que eu quero dizer com isso, Dayana? Não falha aí do conceito que a gente vai falar. Não, não é isso. A gente precisa se desenvolver. Desenvolver o nosso país, que é um país riquíssimo, de profissionais muito competentes, tanto na moda como no design. E eu vou te dizer, essa pandemia, que foi uma coisa terrível que veio, está tendo um lado positivo, que é você olhar para as coisas que não estavam tão boas. Então, por exemplo, eu sou consultora de moda, também te digo, o mercado de moda está precisando se reinventar. Era um mercado que jogava tudo fora o tempo todo. Era uma coisa frenética, né? É frenética. É uma coleção a cada dois meses. E aí você acabou de comprar um produto incrível. O produto era liquidado a 50%. E o mercado de design estava indo muito nesse caminho também. E eu acho que nós precisamos, cada vez, fazer menos isso. É muito menos tendência e muito mais essência que nós estamos precisando na vida. Essa é a frase de uma consultora de moda que eu adoro. E que é a Renata Branches. E eu pego essa frase para esse momento. E a gente esqueceu um pouco de tendência. É claro, a gente vai falar de tendência. A gente sabe, mas são tendências de comportamento. É, eu falo que a tendência é o comportamento. As necessidades, né? Exatamente. Eu sempre gostei de trabalhar com coisas atemporais, que durem muito, né? E cada vez mais, né? Porque a gente estava vivendo um mundo tão descartável, onde a gente estava esquecendo da sustentabilidade, a gente estava esquecendo da natureza e a gente estava fazendo mal para o país. Nós somos visitantes aqui. A gente não pode trabalhar como estávamos trabalhando. Exatamente. É um momento de olhar para um outro ângulo. Tudo, sabe? É, ano passado, a feira me marcou muito. Faz uns cinco anos que eu vou direto para o salone, mas ano passado foi o que me marcou muito. Há uns três anos atrás já tinha aquele apelo, né? Do resgate para a gente se olhar, se conhecer, né? O interior. Enfim, uma das instalações que eu gosto muito de visitar e é uma das mais visitadas é a Missoni, né? E a gente foi... Nós somos todos muito empolgados esperando uma instalação super surreal, de luxo, de tudo que a gente poderia imaginar da Missoni. E a gente foi impactado pela simplicidade da instalação. A instalação estava feita inteira, 100% de crochê. Verdade. Foi um choque para nós, né? Crochê. Onde que a gente imaginar ver uma instalação feita em crochê, um artesanato mais simples, né? Que todo mundo conhece, o mundo conhece. E ali uma atmosfera simples, porém muito acolhedora e mostrava, refletia o cotidiano do dia a dia. Aquele momento que as crianças estão brincando no jardim e você tomando café, observando-as. Você sentada, olhando o pôr do sol. Você mesmo fazendo crochê, fazendo uma comida. A gente não vivia mais isso. É, é exatamente essa necessidade de desaceleração e essa necessidade de você se voltar para o que é manual. Feito pelo homem, pela pessoa, com cuidado. E é o conceito do único, do exclusivo, do artesanato. Porque cada vez mais o luxo está no único. O luxo não está mais no que o dinheiro pode pagar. O luxo está na vivência. O luxo está no conhecimento que você tem de um determinado artesão que traz aquilo para a sua vida. De uma história que você viveu em um determinado lugar. Então, isso é uma grande mudança de paradigma. A gente tem que entender que hoje os valores mudaram. E, assim, eu vejo a Covid como um grande acelerador de mudanças. Então, você imaginava... Eu não imaginava em 2019 que aquele apelo da feira, com tantas instalações sensoriais, pedindo para você se rever, refletir. A gente ia viver tão rapidamente. Eu não sabia. Eu achava que isso ia acontecer daqui 15 anos. É, olha... E, então, a gente teve que entrar para o nosso ninho. E, olha, a minha casa está de acordo com as minhas necessidades. A minha casa realmente é funcional para mim. Aquele cantinho, o meu quarto, a minha sala, condiz com o meu dia a dia. Porque a gente saía de manhã e voltava à noite. É, nós nos hospedávamos na nossa casa. Era uma casa de passagem para dormir, né? Agora, todos nós conseguimos viver o tempo todo dentro de casa. E a gente começa a repensar os nossos móveis, a funcionalidade das nossas coisas, a durabilidade. Eu lembro que deve ter uns oito meses, eu fiz um vídeo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais jogar fora produtos. Eu preciso de um produto que dure. Eu lembro que você está falando para o micro-ondas. O micro-ondas. Que durou três meses. O micro-ondas. Eu troquei. Uma vez por ano, eu troco os micro-ondas. Aí, eu falei, eu quero pagar um caro. Eu não me importo, mas eu quero um produto que dure. E a gente, dentro da pandemia, que a gente não conseguia consertar nada. E que tudo demorava para ser entregue. A gente viu a importância de um produto com uma boa durabilidade. Com uma boa resistência. Aquela cadeira de design linda, que é incômoda. Você não quer mais. Exatamente. Então, a gente está repensando tudo. Mas, muitas coisas nós já vínhamos. Já vínhamos apontando. Se vocês vão lembrar, várias instalações nos últimos salões do móvel, que a gente entrava e colocava aquela máscara e fazia reuniões à distância. E a gente falava, nossa, que bacana, que modesto, né? Nossa, isso está longe, né? Daqui a muitos anos vai ser assim. Todas as minhas reuniões são para o Zoom. Tudo que eu queria agora, que eu acho que vai vir definitivamente com a tecnologia 5G, que está para chegar, é que a máscara me colocasse, né? Com uma roupa elegantérrima. Hoje, eu só faço reunião por Zoom, maquiada com maquiagem digital. Live maquiagem digital. Porque, assim, é muito prático, né? Você achava que essa realidade estaria tão perto, assim? Olha, eu acho que ninguém. A gente sabia. Eu fiz algumas palestras, eu tenho falado muito nisso, que eu fiz a palestra de abertura da Casa Cor em 2018, no Rio. E a gente falava do futuro da arquitetura. E, no começo, a palestra era assim, o futuro era uma pessoa subindo uma escada, aí faltavam cinco degraus e ela continuava. A gente sabia que o futuro estava aí, mas faltava alguma coisa para completar. Então, eu hoje vejo claramente que foi a Covid. Ela acelerou tudo, porque a gente, de um dia para o outro... E quando a gente começa a se conectar com a atmosfera, com o instinto mesmo, a gente começa a ver que as coisas acontecem quando tem que acontecer. A gente sabia que o mundo estava indo nessa direção, mas a gente não sabia como que ia ser. E pronto, agora a gente sabe. A gente estava vivendo loucamente, a gente estava vivendo freneticamente. Freneticamente. A gente não curtia nenhum ambiente da casa. Aquele sofá que tanto você quis comprar, que era o seu sonho, aquela poltrona, você não sentava nela. Exatamente. Agora tudo mudou, né? Então, agora é o momento... Tanto que eu digo que é um dos mercados que vai se restabelecer mais rápido, vai ser o dos arquitetos e designers de interiores. É, agora o designer de interiores vai mostrar porque veio, né? Mostrar o seu valor, o seu conhecimento e estar atento às necessidades de todo mundo. E você sabe que durante... Durante essa pandemia, eu comentei muito. Eu fiz vários videozinhos no meu IGTV e eu comentava. É a hora até das pessoas que não sabiam o que fazer. Poxa, eu estou sem trabalho. Eu não posso sair, eu não posso tocar obra. Eu falei, é a hora de vocês fazerem conteúdo digital. É a hora de vocês mostrarem. É a hora de vocês ligarem para os clientes que vocês já têm e pensar. Está na hora da gente mexer naquele seu espaço. Como é que está aqui no ambiente? É a hora da gente... Do design de exteriores lembrar dos clientes e trazer para eles soluções que talvez nem eles saibam, né? É o momento de você olhar realmente e trazer o novo, porque você sabe disso. Sim, é porque a gente entrava e saía tão freneticamente. Bom, ano passado também o tema do Salone foi resgate à música italiana também, né? Tudo foi resgate, resgate, conhecimento, buscando o seu equilíbrio. O que você acha que ia ser apresentado este ano em Milão? Acho não, você sabia o que ia ser apresentado em Milão. Olha, eu vou te dizer, Dayana, os últimos temas vinham se repetindo muito. Que era a casa que tinha... Os três últimos anos eram a mesma coisa. Parece que era Deus colocando a mão na cabeça dos curadores, dos designers. É, porque era o que a gente precisava, né? A gente via... Eram dez tendências muito fortes. Primeiro, a natureza presente dentro da sua casa o tempo todo. E com a natureza a gente já pensava em sustentabilidade. A cartel lançou uma linha com madeira. A cartel é plástica, é madeira. 100% plástica. Primeira vez que a gente trabalhou com madeira. Tudo, todas as marcas pensando já em sustentabilidade, sabendo que ia ser importantíssimo. A casa que te abraça. A casa que tem história. Hoje, dentro da nossa casa, nesse momento difícil de pandemia, o que a gente queria? Eu ficava passeando pela minha sala e olhando a minha viagem, lembrava a minha mãe, os cantos, as memórias, os nossos afetos. Esse colecionismo esteve presente. A gente sabe cada vez mais. A casa tem que ser uma amostra do que a gente é. Do que a gente vive. E trazer os materiais que te deixam feliz, que te harmonizam, que você se sente aconchegado. Aquele material que te... Nossa, eu passo a mão. Nossa, era isso mesmo que eu queria. A gramatura daquele tecido, daquela terra. Você lembra a quantidade de pelúcia, de pelo, de tudo que a gente viu? Que você achava delícia. É aquela coisa de dar conforto. Aquele sofazão. Todos os sofás eram muito deliciosos. Te abraçavam. A Mói, o tema da Mói foi vida extraordinária. Olha que tema forte da Mói. E aquele sofá dele enorme, né? Que estava bem lá no meio da instalação, que te abraçava mesmo, né? A Carmela Design está falando humanização. Era exatamente humanização. E eu soltei até um post esse domingo, em um vídeo, falando, sabe os rituais? A gente... Era uma tendência muito forte você voltar a fazer rituais. E é isso. No momento que a gente deixou de ver os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, agora que a gente volta a se encontrar, esse conceito de rituais volta muito forte. Das cadeiras espaçadas umas das outras, porque as pessoas não podem estar grudadas. De você estar em volta do fogo. De você estar tendo prazer no momento. Mais do que nunca, hoje a gente tem que viver o momento. E a casa propicia você estar bem no momento, né? Hoje a gente pode dizer que a casa é o verdadeiro tempo. Chegou o momento da casa ser o coração de tudo. Dela te proteger de tudo. E literalmente, no Covid, ela te proteger. Hoje é o verdadeiro sentido. É o verdadeiro sentido. Hoje é a casa, né? Porque é onde a gente se resguardou, se resgatou e está se resguardando da pandemia. E o que você acha? Qual que é o novo conceito que está todo mundo querendo saber pós-Covid? O que é o novo conceito? Que a gente vai ter que saber trabalhar com isso. Que vai ser imprescindível. A gente está até o Instituto Marangona em parceria com a Casa Cor. Está até lançando um curso. Agora, né? De duas semanas que vai começar. Um finalzinho para eu saber se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Carmela? Eu estou aqui. Eu estou tendo. Você está me vendo agora? Estou, estou. Agora eu volto. Mas antes de você começar a falar do curso, fala um pouquinho do Instituto. É porque eu ia falar das tendências um pouquinho, né? Ah, fala das tendências. É, então a gente juntou isso tudo que é exatamente... Tá parado? Tá travando. Pronto. Voltou. Eu também estou travando muito, né? Eu não percebo daqui. Bom, a sustentabilidade. Por mais competente que um profissional seja, é difícil trabalhar a sustentabilidade. Então, a gente realmente trabalhar a biofilia. Que essa relação do homem com a natureza e com os materiais. Aprender a fazer isso de uma forma assertiva. A reutilização de materiais. A reciclagem de uma forma inteligente. Quem não teve no espaço da Rosana Orlande no último salão? Que ela também... Nossa, está travando. Todo mundo reclamando, né? Que angústia. Meu Deus, deixa eu ver se eu consigo... Agora tá bom. Agora tá bom. Eu não sei o que acontece, acho que é o horário. Não sei. Bom, eu andava um bosco. Bom, então a gente trabalhar a sustentabilidade. Mas dessa forma inteligente, sabe? Trazendo para os projetos. A arquitetura e o design biofílico, exatamente. Que é fundamental. E você saber como fazer o reuso. Como você trabalhar a reciclagem. A própria Rosana Orlande, que é uma super parceira do Instituto Marangoni, que lançou desde o ano passado, né? Dois concursos com institutos fortíssimos para trabalhar os melhores produtos sustentáveis. Esse conceito tem que deixar de ser um conceito para virar uma realidade. Então os profissionais têm que trazer isso para a vida. Outra coisa que é uma tendência profunda é de você trabalhar o local. O localismo. E aí a gente entra um pouco até no conceito italiano de Ennislotte. Que é você trabalhar a identidade brasileira. E nós vivemos num país que nós temos muitos países num país só. Nós temos diversas regiões. O norte, o sul, o centro-oeste. Totalmente diferentes entre si. E cada uma... Está travada ou vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver. Estão ouvindo, gente? Os comentários para agora. Bom, desativei os comentários para ver se melhora a conexão. Então, cada vez mais as pessoas estarem trabalhando o local. Então, eu tenho visto muitos profissionais nas últimas Casas Flores, até em São Paulo, Rio. São Paulo, principalmente, eu vi trabalhos em cima de brasilidade riquíssimos. E cada vez mais é isso que precisa ser feito. Você trabalhar a identidade local, você usar materiais locais, você se associar a produtores locais e desenvolver uma linha própria. Quando a gente fala de identidade, e até vai ser um dos temas muito importantes do curso, o James Lott, italiano, o que é? A Itália foi a principal precursora desse termo latino, o James Lott, que nasceu em Roma, na época dos romanos, que eles foram os primeiros a cunhar as suas esculturas, as suas praças. Eles tinham assim, Roma, século tal. Isso é marcar uma região com um determinado tipo de projeto de trabalho. Por isso que o design italiano é tão importante, porque ele trabalha, ele defende muito a sua identidade, as suas regiões, não é mesmo? Muito! E você pensa bem, eles fazem isso perfeitamente com design. Murano, os vidros. Murano, as rendas. Parma, o prosciutto de Parma. Aí você tem as regiões do vinho, Chianti, Montatino, você tem todas as regiões. Ferraro, que é uma determinada região. É muito bom, muito bem feito. E esse conceito de James Lott, eles querem trazer esse desenvolvimento para o Brasil. Eu digo no Brasil, muitas empresas, Diana, elas morrem junto com os donos. Elas duram uma vida, porque elas não são baseadas numa determinada essência. Elas não têm aquele conceito que vai além da pessoa. É isso que é muito importante a gente trabalhar. E isso funciona também com o profissional designer interiores. Então, ele conseguir trazer a essência de onde a pessoa vem. Qual a sua identidade? Eu lembro, quando eu... Vocês devem ter visto uma das minhas primeiras palestras, quando eu falei a morte do minimalismo, há cinco anos atrás. Ninguém aumentava todas aquelas casas com aquela cara armentando, que é lindo, chique. Mas todo mundo que tinha dinheiro tinha a casa igual. Então, hoje... E uma casa fria. É, eu não sei nem se a casa é fria, mas ela não tem identidade. Ela tem a identidade que era fortíssima do arquiteto. Ele tinha uma identidade... Hoje, é a identidade da pessoa. Então, como você vai refletir a sua história, os seus valores, tudo dentro de casa? Como você vai refletir a identidade de uma cidade dentro de uma praça, numa região? É momento da gente repensar tudo isso. Então, aqui... Quando você fala... Quando você fala de artesanato, porque existe um preconceito com a palavra artesanato, né? É porque o artesanato... Fala, termina que eu depois falo. Não, é... E assim, o que... Como que a gente... Hoje, a gente tem que ser igual os italianos, né? A gente tem que ir atrás da nossa essência, da nossa regionalidade, com tudo que a gente tem à nossa volta. A gente tem que se reinventar. Explica um pouquinho... Ah, as pessoas falam... Eu não gosto disso, porque isso é artesanato. Não gosto de artesanato. Como fazer... Como? Como? Me explica um pouquinho o seu olhar. O que acontece, Diana, você está falando uma coisa muito importante. É porque... existe o artesão que muitas vezes ele não tem o quê? A tecnologia. Ele não tem o acabamento. Ele tem toda a cultura dele, toda a história dele que ele põe naquele produto, mas ele não tem a sofisticação, o acabamento. Por isso que eu acredito que os designers devem se juntar aos artesões e levarem design e técnica para o artesão. porque aí o artesanato deixa de ser aquela lembrancinha, aquela coisinha popular e se torna arte mesmo. Porque nós temos arte popular e temos design. Então, você pode investir no artesão para conseguir capacitá-lo. E essa é a oportunidade do Brasil. muita gente vai para fora estudar em Milão, vai fazer pós-graduação lá e volta e fala às vezes eu não quero voltar. Você pode não voltar, mas são poucos os países que têm tantas oportunidades de crescimento como o Brasil. Eu vou, por exemplo, no Nordeste, eu já desenvolvi altas coleções com os índios. A gente vê o trabalho do Sérgio Matos, que é um dos designers que eu mais amo. Maravilhoso, maravilhoso. Olha a qualidade. O que acontece? Esse produto está pronto para ser exportado para o mundo. A gente sabe que em qualquer lugar do mundo a pessoa quer aquilo. Marta Medeiros com as rendas. A Marta Medeiros com as rendas. Eu trabalhava com a Marta desde 2002. Eu montei uma loja só de produtos nacionais com design no Rio de Janeiro e eu tinha ela. Então, o que acontece? A gente tem que entender isso e trazer isso para a nossa vida. Isso pode ser em uma linha de produtos com design. Inclusive, nesse curso a gente vai ter a curadoria de Giulio Capellini que é um grande olheiro. Giulio Capellini vai fazer presente nesse curso? Ele vai fazer. É uma masterclass e ele é o curador do curso. Meu Deus! Imperdível! Eu acho importante contar quem é o Capellini, né? É, explica um pouquinho quem é o Capellini. Bom, o Giulio Capellini é um arquiteto empresário, um diretor de arte que lançou a linha Capellini dele. Hoje foi comprado por uma grande marca internacional. Ele continua diretor de arte e ele descobre grandes talentos e traz para o mundo e lança dentro da marca Capellini. E alguns desses foram os irmãos Burulek, Zanini, Zanini, Tom Dixon, né? e ele é que está fazendo esse curso junto com a gente. O curso, ele vai ser feito online e ele começa semana que vem. Espera aí, é o primeiro curso online da história do Instituto Marangoni. Não é verdade? É verdade. É o primeiro da história. É, e isso é muito interessante por quê, Dayana? Porque nós estamos num momento que a gente está precisando estudar, olhar para dentro. Esse curso ia ser feito presencial dentro da Casa Cor no Brasil. E aí viriam dois professores. E tem grandes vantagens dele ser online. Primeiro que ele é mais barato, não é um curso barato porque a chancela do Instituto Marangoni e os professores não são baratos. Imagina você ter uma chancela, um diploma, um certificado que você fez um curso do Instituto. Isso é muito importante. Não, ele é certificado e tudo, mas o que eu quero dizer, ele é um curso muito importante no momento em que a gente precisa olhar para dentro, se renovar e se reinventar. Então, é um curso que é uma oportunidade porque ele custa um terço de um curso presencial, mas é muito importante deixar claro que não é um cursinho daqueles gratos. Não, é um curso para você se aprofundar. Por exemplo, são três horas por dia durante dez dias na parte da manhã e para depois você estudar. Como é que você vai trazer isso? Ele inclusive termina com um projeto que pode ser um projeto de produto, que pode ser um projeto de espaço ou que pode ser um conceito de uma ideia que você vai desenvolver. Porque hoje você tem que olhar para o mundo do design de uma outra perspectiva. Esse curso chama você para isso. E a gente começou na hora de falar desse curso, na hora que eu fui falar das tendências. Então, a tendência é isso, é você olhar para dentro, você ver o que você tem de especial para você trazer que não é todo mundo que faz, o que o mundo está buscando, como é que você pode se destacar do ponto de vista de tecnologia, como você pode se destacar com sustentabilidade, quais são os materiais, quais são as parcerias, como é que você vai trazer isso para a sua vida profissional. Então, eu acho que esse seria um... É mais difícil, sabe, Diana, É uma oportunidade imperdível. Você sabe que aqui aconteceu a primeira pós em design imobiliário, foi sensacional, vieram os latugues dar aula, foi um olhar diferenciado, já começou a despertar. Adoro eles. E eles iam ter o último módulo em Milão, por conta da pandemia, não aconteceu. Mas, ainda tem os alunos aqui da pós, eu acredito que todo mundo tem que fazer esse curso, aproveitar a oportunidade que vai ser o divisor de águas. É um novo olhar, é um novo raciocínio, é uma nova ideia para tudo isso que é uma vida nova, é o novo normal que a gente tem que saber lidar, né? É, a gente sabe que isso pode continuar, e isso pode se repetir algumas vezes. Então, chegou a hora, olha, momentos de crise são grandes oportunidades, na verdade é essa. Exatamente. É uma frase, mas não é um clichê. Porque muitas marcas que estão estabelecidas acabam se tornando obsoletas. Exatamente. E é o momento de gente nova surgir. É o momento que o novo vai tomar forma, que as pessoas buscam esse novo. Então, tanto no escritório de design e arquitetura, quanto numa loja, quanto no design de produto, é hora da gente criar coisas que vão se tornar novos ícones. Porque você me perguntou o que ia ser tendência se a gente continuasse como a gente estava, sem esse momento, mais do que nunca ia ser, e a gente ia ver mais ou menos, um pouco mais de tecnologia. Agora, daqui a três meses, dizem que o 5G está aqui, tudo mudou. E aí começa, vai ter o salão? Não vai ter? Eu acho, particularmente, é uma opinião, tá? É muito difícil dizer o que vai acontecer, mas ter o salão nos moldes que a gente vinha tendo. No ano que vem, que a vacina ainda não vai estar aí, tá? Pois é, é verdade. Mas você acha que pode acontecer ano que vem ainda de ter o salão em moldes diferentes? Eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser muita coisa que vai ser online. Eu acredito que o fora e salone se desenvolva muito, mas eu não consigo visualizar aquele monte de gente. Lembra o metrô? Lembra o trono da feira? O metrô, a gente vai encostadinho no outro. Não, e chineses, orientais, mundo todo, indianos. Vindo de avião, a gente não vai querer isso. Então... E tem muitos chineses na feira, muitos. Muitos. E realmente, eu acho que não é hora de falar sobre isso ainda, mas eu acho que é hora da gente estudar, se preparar, porque a grande mudança está acontecendo agora. Está agora. Eu até imaginei que ano que vem fosse ter Eurolute e Eurocotina tudo junto. Eu imaginei isso. Eu não sei, e nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que no formato que era, não dá para continuar. A gente viu, por exemplo, o Balmain desfilou ontem num barco lindo, sem público, público longe, né? Tudo vai ter que ser diferente. Então, eu diria assim, que não é o momento de você olhar o que está se fazendo lá fora. É o momento de você pegar as técnicas dos grandes mestres, por isso que eu acho Janice Lott, identidade, Capelini, e olhar para dentro da sua vida. É o momento de menos social e menos social. Foi sempre o que eles fizeram, né, Lu? Foi sempre o que eles fizeram, né? O raciocínio do designer italiano, não é? Exatamente. O raciocínio lógico, né? E olhar a sua volta, não ficar vendo, né, fora. É não ficar vendo tanto fora. Eu acho que olhar no seu entorno, é trazer. É mais assim, o que o mundo todo está fazendo, mas a gente está tendo um banho de necessidades. É a hora da gente olhar para dentro e colocar em prática o que o nosso instinto, eu até disse, né? É sempre quando a gente vai para Milão fazer um curso lá e é maravilhoso, porque você sabe, eu rodo tudo fora do salão e mostro para cada um. A gente troca muito, né? Mas é muito social, é muito para fora. Eu acho que agora é o momento para dentro, para você olhar para o seu negócio, para você olhar para os seus funcionários, para você ver o que você vai oferecer para os clientes que estão no seu entorno ou naqueles novos, como é que você vai fazer. É o momento de você mergulhar nas matérias-primas que você tem, nos seus fornecedores, para criar um algo novo que de repente pode se tornar um hit para muitos outros. É o momento de você pensar em como potencializar você. Eu estou pensando por aí. Entendeu? Aqui em Campo Grande já tem, aqui em Campo Grande já está saindo uns designers maravilhosos, uns designers de imobiliário maravilhosos. Eu tenho certeza, vocês que estão muito talentosos. Logo, logo, você vai ter surpresa, vai ver o nome do Campo Grande por aí. É? Sim. Você tem que voltar, depois que passar essa pandemia ou você fazer uma palestra online, você veio aqui há cinco anos atrás, foi maravilhoso. Foi muito bom. Eu estava grávida, lembra? Verdade. Quantos anos que a Jade tem hoje? Quatro. Olha, ela tem cinco anos. Ela vai fazer cinco em outubro. Aham, 185 pessoas, foi maravilhoso. Você sempre trazendo esse conteúdo, essas informações. Mas esse, é tudo novo, né? 2020 virou nossa vida de cabeça para baixo, né? É uma coisa muito louca. Então, é isso mesmo. Agora, a gente tem que pôr os pés no chão, se equilibrar e começar a mudar o pensamento, o raciocínio lógico, né? Por isso que eu defendo muito. No início, a gente teve um choque, né, Diana? Muito. A gente ficou meio assim, sem saber o que fazer. Então, as pessoas faziam um monte, maratonavam um monte de séries, elas cozinhavam, elas olhavam para casa. Quem tem filho, só olhavam para o filho. O homeschooling pessoal está enlouquecendo. Mas agora, que isso está começando a mudar e que a gente veio, está vendo, né? Que está começando a sair e a gente não sabe como é que vai ser, como é que não vai ser. É hora da gente realmente olhar e investir no que vai fazer a gente crescer. Eu acho que a minha mensagem mais importante hoje, tendência, o que seria tendência? Eu acho que o que é uma tendência fortíssima hoje é você se entender. É você pensar como é que você pode contribuir para esse mundo ser melhor. E eu não falo isso muito, ah, autoajuda, não, não é nada disso. É profissionalmente. Porque se você vier com um novo e se você fizer um produto diferente, se você se posicionar como um profissional diferente, você vai voar. Agora, como fazer? Você precisa estudar, você precisa olhar, você precisa se reinventar, né? Chega de ficar no automático. Acabou ficar no automático. Acabou. isso, ficou para trás, não é? Agora, você tem que se potencializar, ter raciocínio lógico e se reinventar. Viver o novo, a gente tem que aprender a viver o novo, né? A gente estava tudo... A gente estava super no automático. A gente estava potencializar seus próprios ativos, é isso. Excelente, vivi, vivi, é verdade. Gente, o curso começa dia 13, não é isso? É, o curso começa dia 13, na outra segunda-feira, ele ainda dá tempo de se inscrever, ele não é um curso para muita gente, ele é um curso do tamanho dos cursos presenciais do Instituto, por quê? Não são aulas gravadas, são aulas presenciais, então você vai trocar, e você vai trocar com grandes mestres, você vai perguntar, ele vai falar, ou seja, é uma coisa realmente rica e importante. O que mais que eu posso falar do curso? Pode falar. Os associados da ABD têm 10% de desconto no curso, não é isso? Os associados da ABD têm 10%, onde vocês se inscrevem? É só aí, Luísa Bomeni, no meu direct, tá? É. Qualquer dúvida, escrever para a Dayana, né, que ela já manda. É, podem ir no meu Instagram, Dayana Capuz, que eu dou as informações, e levo vocês para a inscrição, ou procurar a Luísa também no Instagram dela. Vai no meu Instagram, e fala, vi a palestra com a Dayana, porque daí eu mando tudo para vocês. Isso é uma coisa bem interessante, né? Em que idioma vai ser? O curso vai ser dado em inglês, mas vai ter tradução simultânea para o português. Então, também é uma grande oportunidade, porque os cursos que eu faço em Milão, hoje em dia, eu já levo com tradução. Então, é isso, gente. Eu acho que é uma oportunidade... Uma grande oportunidade, porque esse curso só acontecia em Milão mesmo, né? É inédito, como eu já disse. Esse curso só acontecia em Milão, mas é até diferente, porque o curso mesmo de Milão, a gente não tinha o Catellini presencial, como ele vai estar nesse. O Catellini, gente, o Catellini vai estar presente nesse curso, imagina! É, vai ser bem especial. E vendo os projetos, e trocando com os alunos, porque, inclusive, eu estou apresentando quem é para ele antes, a gente vai estar mostrando, porque o objetivo é que todo mundo saia dois degraus, três degraus acima. É... Saia do automático, né? E o novo pensar, o novo olhar, chegou o momento, né? Do novo olhar. É, exato. Pensar fora da caixa, literalmente, né? É. Tem alguém que está perguntando o nome do curso? James Lott e as novas formas do viver contemporâneo. Como eu disse que é muito importante falar o James Lott, porque é ajudar vocês a aprenderem essa metodologia italiana, que faz tanto sucesso, e que lançou tantos nomes importantes no design. É que cada um aprenda a levar para a sua vida essa metodologia, que crie, trabalhe isso, em prol das novas formas do viver contemporâneo. Então, eles falam muito desse conceito de eco-resort, que é você se sentir em meio à natureza, dentro de casa, que é você se sentir, é ter o prazer que você tem em um hotel de luxo, tal, 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 dentro da sua casa. Enfim, é bem importante. A Tamília está perguntando se é válido quem está indo para o quarto semestre. Não. Para fazer esse curso, você precisa ser formado. Mas o Instituto Marangoni tem cursos para quem está estudando design de interiores muito legais. Vai lá no meu Instagram, diz a polêmica e eu mando tudo. O Instituto Marangoni tem um curso de iluminação que vai acontecer online também? Não. Você tem? Não? Não. De iluminação a gente não tem agora, não. Que eu saiba, não. Mas a gente tem... A gente tinha uma pós-graduação em lighting design. Ah, entendi. É, que é muito bacana. Esse curso não é nem que a abordagem é só para profissionais, mas esse curso você precisa ser formado. É um curso mais avançado. Mas existem cursos para quem não é avançado. A Soraya do Bento tem uma pegada sustentável. Esse curso é totalmente focado, para que as pessoas entram na metade da live, é totalmente focado em sustentabilidade. É, explica. É o Nota Tendência, é o novo conceito do viver, do morar, Janice Lott. Explica de novo, porque tem gente entrando agora e quer saber um pouquinho. Resumidamente. É, eu vou fazer então um resumo, né? E hoje é muito mais sobre essência do que sobre tendência. As tendências que a gente viu nos últimos anos, todos vieram para ficar e já estão, já entraram na nossa vida. Então, agora, o que nós precisamos fazer é olhar para dentro da gente, ver como profissional, como nós podemos trabalhar muito melhor a sustentabilidade, que não é fácil, tá? É muito fácil fazer um greenwash, falar, eu quero sustentabilidade, sustentabilidade, mas como trazer efetivamente isso para dentro do seu escritório, para a sua vida profissional? Saber reutilizar, reciclar, trabalhar... Trabalhar com materiais atemporais que durem, isso também é sustentabilidade. Super, sustentabilidade. Não trabalhar com materiais descartáveis, né? Ou usar materiais reciclados, tem uma série de possibilidades para trabalhar bem a sustentabilidade. E a questão do James Lott, o Rodrigo perguntou se é só para profissionais estudantes. Eu tenho cursos para estudantes, incríveis, mas esse não. Aí você me manda um direct que eu te mando todos para estudantes, Rodrigo. E a questão do James Lott, que é a identidade italiana, que a gente vai saber. Agora, é importante vocês entenderem assim, olhem para dentro como cada um de vocês trabalha sustentabilidade em projetos, em produtos, como vocês trazem isso para dentro do escritório e como vocês podem mudar. Eu acho que esse curso é para ser um divisor de águas, né? É, esse curso, quem fizer vai ter um novo olhar de tudo. Milão, todo ano o Salone, muitas pessoas do mundo todo, eu via muito isso, iam buscar tudo o que estava acontecendo lá para replicar no seu país, não é mesmo, Luísa? Eu acho que agora é o país exportar para Milão o que tem de melhor. Exatamente, exatamente. Porque havia muito dono de fábrica, chineses, todos tirando foto de detalhes para replicar isso no país. E hoje não é mais assim, acabou, acabou. Não é? Acabou mesmo. E uma coisa que a gente percebe, que até os produtos brasileiros que estão fazendo muito sucesso, que estão presentes nas feiras, os designers que estão trabalhando, são aqueles designers que trabalham muito bem um produto autoral, que tem muito conceito, conceito, que tem muita verdade. Mais do que nunca, a gente precisa trabalhar a nossa identidade. Exatamente. E que ela seja identificada em todo o Brasil. E depois de todo o Brasil, no mundo. Esse eu acho que é o papel do profissional hoje. Ele saber aonde, como ele vai se diferenciar e criar essa identidade tão importante. Oi, Selma. A Selma está aqui, o Fritz, a Nádia. É isso mesmo. Gente, é só mandar inbox para a Luísa, para mim, no direct, que a gente responde tudo, sem problema nenhum. Acho que não podemos perder essa oportunidade. É um curso incrível. Como disse, primeira vez, o Instituto abre um curso online. São duas semanas. E a gente tem dois dias, três dias, para as pessoas se inscreverem e acabou. Então, é importante mesmo. tipo, sabe? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Oi? E é uma oportunidade única, né? E esse conceito é maravilhoso. Este ano também não vai ter mais Casa Cor, né? Ficou para o ano que vem. É isso? Pois é. A Casa Cor, a maior parte dos estados não vai ter, né? São Paulo comunicou que não vai ter. Pelo horizonte, eles estão pensando em apresentações diferentes também. Porque não dá para você juntar muitas pessoas no mesmo espaço agora. Não dá. A gente tem que saber que a gente vai entrar para uma vida diferente. Diferente, né? Então, não dá para ser. Por exemplo, a gente que Rio de Janeiro agora teve uma abertura, lotaram os bares e tal. Se as pessoas fizerem assim de novo, vai voltar uma onda forte. Exatamente. E outra coisa, qualquer grande mostra que você se preparar para fazer agora, você corre o risco de uma semana antes dar um tempo de saber se não acontecer. Então, né? Eu acho que a gente tem que pensar em uma outra forma. Exatamente. A Casa Tecnológica também é uma das tendências. Ter uma boa internet vai ser fundamental, né? A gente vê o que a gente sofre, né? Que às vezes cai. Mas o 5G está chegando e a gente vai ver aí muitas mudanças. E esse investimento em tecnologia, na Casa Inteligente, que você ilumina, que tudo que a gente já via... Agora, se a gente falar de tecnologia também, Daiana, a gente vê uma coisa muito importante. Há três anos atrás, no salão de três ou quatro anos atrás, eu trouxe nas palestras o sol artificial, que foi desenvolvido, lembra? Com vocês também. Foi desenvolvido na Alemanha. Vocês já pensaram essa quantidade de gente que foi fechada num apartamentinho sem janela? Nossa Senhora! Isso para a saúde. Então, se você começa a pensar que até os apartamentos sem janela tem que ter uma entrada que pareça um sol artificial, Exatamente. Eu lembro que ano passado tinha uma instalação todinha, né? Com essa iluminação artificial simulando o dia, a noite, né? E é perfeito. Então, hoje, a gente pode investir nisso. Numa boa tecnologia que tem os momentos do dia. Também nas paredes verdes em casa. E mesmo em casa que não bata sol, como é que você vai manter isso? Como é que você vai trazer esse respiro? É muita coisa que eu acho que a pessoa precisa parar, desenvolver e focar. E são coisas que na correria do dia a dia, Daiane, você não faz. Aí, o que acontece? Aquele outro que parou um pouco, estudou, ou que montou um projeto importante, que se especializou, ele vem com uma pegada tão forte que daí ele se alavanca. É o momento. Igual quem mora num apartamento pequeno e precisa ter um móvel multifuncional, que uma hora ele é home office, é uma bancada de escritório, outra hora ele é uma mesa para você fazer as refeições, né? Então, móveis multifacetados, né? Com várias funcionalidades. Tudo isso, agora, a gente tem que levar em consideração, né? Exatamente. E muita gente questiona, né? Outro dia, estavam perguntando a Luísa com essa coisa de você ter cuidado da sua própria casa, de diminuir a quantidade de empregados, tudo isso. Como é que vai acontecer? Você acredita na volta de um minimalismo? Eu achei essa pergunta muito boa. Porque aquela casa que a gente via com tanta coisa, esse conceito de colecionismo, de você encher, 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 como é que vai ser isso? Mas tem pessoas que gostam de ter essa coleção, essas coisas, e gostam também de cuidar. Então, também vai ser a percepção do profissional para cada cliente, né? Eu não acredito que volte o minimalismo. Mas eu acredito, sim, em você ter a seleção das coisas que são importantes para você, dispostas de uma forma prática. Que não pode entulhar, que tem que ser fácil de limpar, que tem que ser prático. Então, você tem que pensar tudo. É realmente, cada vez mais, pensar também na funcionalidade, né? É, exatamente, né? Vai aparecer coisas inéditas no decor, né? Que a gente vai olhar, não vai entender, mas ali está fazendo a conexão mais relevante para o cliente, né? Aquela peça ali no meio da sala. Então, tudo vai acontecer. Não é mesmo? É, vamos ver. O futuro, né? Vai nos mostrar. Mas eu acredito que... A gente sabe que o mundo está indo numa direção, a gente está num momento delicado, sofrido, mas o mundo está indo numa direção para uma melhora. A gente sabe que em 2024, toda a astrologia, todo mundo, eu gosto muito de olhar também de uma forma positiva, mostra que a gente vai viver um mundo muito mais feminino, um ponto de vista positivo do lado feminino, que independe de sexo, que é o cuidar, que é você realmente estar muito mais conectado com o outro, preocupado, os valores, a natureza, a essência, os valores, né? As verdades. Então, a gente tem que ir em direção a uma coisa mais verdadeira. Eu acho que a gente fecha falando isso, né? Então, perguntando um resumo de Milão 2020, é igual a gente já tinha dito no começo. Há três anos, já vinha repetindo muitas coisas, né? Sempre repetindo mesmo o apelo, o resgate à vida, né? Ao se enxergar, a se conhecer por dentro. E aí, acho que o resumo é o Covid, né? Eu acho que se a gente tiver que fazer um resumo para esse ano do que é tendência, é assim. É você pensar menos em tendência e você pensar na essência. A essência do seu lugar, a essência da sua região. Como você pode trabalhar bem no seu entorno e fazer a diferença para a sua comunidade e para os seus clientes. Segunda tendência, sustentabilidade de verdade, não greenwash. não falar que é o sustentável. É fazer projetos que tendem ao 100% sustentável. Acho que isso é muito importante. E um terceiro ponto, você trabalhar o seu conceito de uma forma muito especial. Você conseguir se destacar dos outros através de uma credibilidade, constância e verdade no seu trabalho. Porque, mais do que nunca, isso que as pessoas buscam, seja digitalmente ou pessoalmente. Mas é uma verdade que eu acho que pode fazer uma grande diferença, né? Isso mesmo. Está terminando, ó. Ah, eu adorei. Eu adoro falar com você. A gente tem que combinar alguma coisa online. E agradeço todo mundo que estava aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, manda no direct da Luís. Como se inscrever no curso? Para se inscrever no curso é mandar um direct para a Luísa Bomeni ou para a Dayana que ela redireciona para mim também. Manda para o meu direct da Dayana dizendo que eu vi a live da ABD que eu mando todas as informações que a gente tem que correr porque as inscrições estão terminando em três dias e vai ser um curso muito especial. Obrigada, Mônica Soraya. Lembrando que Associados da ABD tem 10% de desconto. Vale a pena se associar nessa associação maravilhosa que está tudo de bom cada dia com um conteúdo melhor que o outro. E é muito bom trocar, né? Vocês criam para as pessoas trocarem. Isso hoje é fundamental. Hoje a ABD também tem um aplicativo para os associados onde você consegue calcular todo o seu projeto como cobrar. Maravilhoso esse aplicativo. Sabia, Luísa? Olha que máximo! O máximo! É porque às vezes a pessoa é super criativa e tem dificuldade nessa outra parte técnica. Esse aplicativo é bárbaro. Você consegue calcular até o tempo que você gasta criando aquele projeto. É sensacional. É sensacional. Muito bom. Muito bom. Porque muita gente não consegue mesurar, né? Medir o seu trabalho. E aí te dá o norte e a resposta desse aplicativo. É maravilhoso. Que bom! Depois eu quero conhecer. Daiana, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. pessoal, mandem direct. Daiana, você encaminha pra mim e nos vemos no curso, tá bom? Beijo! Obrigada, Luísa! Adorei! Obrigada, pessoal! Estamos esperando vocês para as perguntas. Beijo!